E sejam muito bem-vindos à quarta rodada do pré-compeonato, rodada, penúltima rodada do Suíço, rodada aqui com a galera que tá mais bem colocada, mais bem posicionada no torneio. E olha, quem vencer aqui, Farizinho, bota um pé na grande final, mano. Como é que você tá, meu querido? Tô bem, cara. Tô melhor. Eu estou melhor. Melhorando, melhorando. Tamo melhorando. Tô melhorando. Eu quero ver, eu quero ver, cara, eu tô muito ansioso pra ver essa mesa ali, que depois de semana passada, com o Kronos fazendo um mesão de 49 minutos, que, em teoria, foi, em teoria não, na prática, né, que foi o mesão mais rápido de pré-compeonato. Foi o mesão mais rápido de pré-compeonato que a gente já gravou na história do pré-compeonato, mano. Menos de uma hora. Menos de uma hora ele fechou a mesa que eu fiquei, tipo, caramba, deu tempo até de jogar o draft guiado. É verdade, cara. A gente terminou aquele mesão semana passada. Eu gostei que teve uma pessoa que comentou assim, pô, era pra ser mais rápido, mas também foi muito rápido, pede pra ser um pouquinho mais devagar, né. E mesão boa é aquele mesão ali de uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia. No máximo duas, né, é aquele mesãozinho gostoso de jogar e de assistir também. Aquele penúltimo de três horas foi um exagero, né, foi, aquilo ali foi um esculacho, vamos, vamos, seu resto. Foi, 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 foi. Agora aí, semana passada... Se você viu, se você viu as três horas daquele vídeo, por favor, comenta aqui. Não, cara, os caras, vai, os caras comentaram, lembra que a gente pediu pra botar a hashtag? Foi! Os caras botaram, gente, olha só, eu sei que você que assistiu, que tá assistindo esse vídeo, com certeza tem gente que assistiu o último vídeo lá todo, o penúltimo, né, e tá assistindo esse. Eu só queria mandar um beijo no seu coração, assim, porque você, você merece tudo de bom nessa vida, de verdade, três, quase quatro horas de vídeo de mesão de comando e você assistiu tudo, você é uma pessoa iluminada, ó. Exatamente. I love you. Então, o Nerd Luiz, ele deu um gigante maga-osso ali, matando o tropeiro do Poderoso. Certíssimo, né, certíssimo. Nós estamos vendo aqui essa linha, né. Vamos, vamos, a galera já tá rolando aqui, né, obviamente, tamo aí nas primeiras rodadas ainda, mas acho que já vale a pena a gente dar uma perpassada aqui pelos, pelos comandantes, né. Começando com o Nerd Luiz, que tá de Faldorn, ele que, o Nerd Luiz, ele é o, o cara, o louco do Izzet, né, aqui na, no nosso, na nossa comunidade. Mas ele diz que essa Faldorn, ela é o Izzet fake, né, porque, o Izzet fake, porque ao invés de azul é verde. Mas é um deck que quer que ele conjure mágicas do exílio e é um deck muito bom, cara. Ele já jogou com esse deck aqui em algumas lives, tem, tem live, tem vídeo aqui de mesão de comando dele, jogando com essa Faldorn, eu joguei na época, né, se eu não me engano, isso aqui foi Baldur's Gate, se eu não me engano. Foi Baldur's Gate. Muito bom, uma leva muito boa de comandantes de Baldur's Gate, e essa Faldorn muito boa vem fazendo estrago no campeonato. O Jon tá vindo de Commodore e Guff. Se eu não tô doido, Fari, na última live teve um Commodore e Guff, mas que... Teve um Commodore e Guff. Teve um Commodore e Guff. Coitado. Nem chocou, na verdade, né? Não chocou, assim, ao contrário do Jon, que aqui teve um início bom, ele já conseguiu fazer um tamborilador ali, o Colibri, né? Um Colibri, tamborilante e um Chacu. É, o MC Colibri, né, voar um barrão quando causa dano prolifera, isso aí é o que mais quer, o deck de planina alta. E um Chacu, né, vira a Tzulamamana encolou e vira uma permanente lendária e desvira ele, ou seja, você pode virar os seus Plane's Walkers, porque, né, tu não precisa deles desvirados, né? Enquanto o Cronos começou com o Topeiro ali, né, pra, pô, vira... É, é querendo ou não, um Dork, né, acelera a mana, ele poderia ter feito agora a Pantlazo, que já deixaria ele bem pra frente no jogo, mas tomou essa remoção e teve que ficar aí com o seu menino Thrashing Brontodont, 3-4. Também é uma carta boa, que no começo pode dar uma pressionada, no fim, na metade do jogo, por fim, pode destruir um encantamento ou artefato. E o Brunão, por último aí, de Kyler. Esse aqui eu farei, isso aqui tu tem que me ajudar, porque eu nem sei que deck é esse. O Kyler é o deck da Leinor, de Caçada à Meia-Noite. Ah, nossa, ah, esse passou completamente fora do meu radar. É o deck de conventículo. É o deck de conventículo meio que de humanos ali, né? É, só que ele tá jogando com o segundo comandante, que joga ali mais com a estratégia de humanos e tal. Boa, ele diz o seguinte, custa 5-2-2, toda vez que outro humano entra em campo de batalha sob o seu controle, você bota o marcador mais um, mais um no Kyler. E outros humanos, você controla, ganham mais um, mais um pra cada marcador nele. Deck de porradaria, né? Uhum. Eu joguei com o Brunão, cara, na semana passada, na rodada passada. Rapaz, rapaz, aconteceu um negócio esquisito aqui do Nerd Luiz, hein? É, ele fez uma... O que é o nome dela? Blood Braid Elf. É o fundo da trança de sangue, eu acho. É, ele fez a Blood Braid Elf, ele tem cascata, né? Fez cascata pra 3 e fez uma Vivian, campeã do selvagem, claro. Maravilhosa, uma Vivian, que inclusive é ilustrada pela Magali Villeneuve, porque ela deixa ele conjurar mágicas de criatura como se fosse Flash, e mais um, ele dá a próxima... Até o próximo turno, a criatura alfa ganha vigilância e alcance. E o menos 2 dela, ele olha 3 cartas no topo, pode exilar uma pra baixo e até, enfim, conjurar ela enquanto ela estiver exilada. Muito boa. E já faz um lobinho ali. Então, ele ao mesmo tempo que já vai botando uma pressão, ele já vai se defendendo ali também, né? É, o nosso amigo ali, John, ele fez alguma coisa ali, que eu não sei, acho que é uma ficha de diabinho, né? Ah, não, ele fez o humano, que o Commodore Guff, ele faz o... Wizard, na verdade, não é o humano, é o mago. Que aí o mago tem vira, dizendo uma mana vermelha pra conjurar mágicas de Planeswalk. Agora, eu achei estranho ele não bater, acho que ele sentiu que tem muita bicho na mesa, e aí preferiu se proteger, né? É, o Cronos ali fez duas, três manas, o ovo de dinossauro, né? É três manas ou duas manas? É duas, eu acho. É duas, é, ele fez o caminho da ascendência virado ali. Fez duas manas, o ovo de dinossauro. O ovo de dinossauro tem evoluir, né? Evolve. E quando ele morre, ele descobre X, sendo X o poder dele. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pelo Spell Table em português. Achei, tá aí, ó. Tá na tela pra vocês, meus queridos. Boa noite, Zempim! Seja muito bem-vindo, ó. Galera que tá colocando no chat da live agora da Twitch, sejam todos muito bem-vindos. Muito, 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 muito obrigado. Ainda dá tempo de vocês darem o palpite de vocês em quem vai ganhar essa mesa. E pra galera que tá assistindo pelo YouTube, corre na live, gente. Twitch.tv barra Diário Plano em Alta. Já segue lá sempre que a gente entrar ao vivo. Sempre não, porque a Twitch é igual o YouTube, né? Eles avisam quando querem. Segue lá e talvez o Twitch te avise quando a gente entrar ao vivo aí, beleza? Beleza, né? Ó, tô gostando aqui da dinâmica do jogo, Fari. Cronos não começou muito explosivo, apesar de estar conseguindo ali, obviamente, desenvolver a board, mas não começou muito explosivo. O Brunão ali fez o seu comandante já, também conseguiu rampar. O Nerd Luz tá no quinto turno com cinco manas, então ele não tá explodindo muito em relação à mana, né? Mas em compensação com a sua comandante na mesa e fazendo essas mágicas aí do exílio, ele já tá conseguindo também desenvolver uma board boa, já tá com dois lobos. E o Jon conseguiu fazer o comandante dele também. Vamos ver se vem mais formas dele se proteger. Porque a chave pra esse deck de Planeswalker rodar é ter proteção pros Planeswalkers, porque você, né, não quer ficar à mercê de uma mesa, assim, cheia de bicho, de você perder o Planeswalker em uma rodada só e já perder o Planeswalker, né? Exatamente, exatamente. Fora que, tipo, a Faldorne, ela gera muito valor, né, com relação à criatura, né? Aham. Aí ele fez ali duas manas, ah, fez um Sakuritrabioelder. Boa. É um deck, é o que a Faldorne quer fazer, né? Quer fazer coisas de exílio e fazer muito bicho. Ele fez o Gigante Esmaga Ossos agora, que é um corpo 4-3, né? Que acho que quando ele é alvo de mágica habilidade, se não me engano, dá dois de dano. Quem dá alvo nele, toma dois de dano, exato. É isso aí. É, já tomei muito receio na arena. Quem nunca tomou o Gigante Esmaga Ossos na A2, nunca jogou Pioneer e Standard. É isso. Enfim. É, cara, tipo, a mesa tá boa, mas, tipo assim, é de se preocupar também quando o Brunão começar a vir com os bichos dele, né? Sim, pra cada um ano que ele fizer, o Kyler vai ganhar marcador, né? Cara, esse deck do Brunão, vou ser muito honesto, cara. Cara, nunca joguei com ele, nem joguei contra ele. Porque essa época desses decks aí, ele passou totalmente por baixo do meu radar, mano. É, assim, um amigo da comunidade, ele tem esse deck, né? A Leinor. Cara, é um deck que... O deck é muito barato, mas, cara, se tu souber jogar com o deck, tu passa o carro. É igual o Elivere. O Elivere é baratinho. Se tu souber jogar com o deck, tu passa o carro bonito. Sim. Tá ligado? Aí, o nosso amigo John ali, ele fez uma Narset, né, Thiago? Muito boa. Também ilustrada pela Bagale Vileleve. É a Narset Travasap, ilustrada pela Bagale Vileleve. Ela não deixa os oponentes, né, comprarem mais de uma carta por turno. Então, ela dá aquela apaziguada ali nos ânimos da galera que gosta de comprar. Se bem que aqui, por exemplo, Nerd, Luiz e o Cronos, por exemplo, são dois decks que... A questão não é comprar, a questão é fazer bicho que traz mais bicho, né? Fazer mágica que traz mais mágica. Exatamente. Respondendo o Moisés ali no chat, né, a lógica do ovo é não bater. Entendeu? Porque você quer crescer o ovo, pro ovo morrer, consequentemente, por alguma habilidade, e tu dá o descobre ali. Mas, se o ovo estiver grande... Nossa, que pena. Se o ovo estiver grande, tu bate com o ovo. É isso. Pegou o Machandra ali com a Narset, hein? Ó, bom, hein? Pegou o Machandra com a Narset. Então, eu acho que o ovo tem defensor. Não tem defensor, Thiago? Defensor, deixa eu ver aqui. Ele não tem defensor, não. Ele tem evoluir, quando ele morre, você descobre X, sendo X-survista. O ovo não tem evoluir, não. O ovo rola, pô. É, se você... Se você pega um ovo gigante e botar numa ladeira, ele ataca quem tiver no final da ladeira, né? Depende do tamanho do ovo, mas vai machucar. Exatamente, pô. Cara, eu achei incrível como o Spell Table reconheceu uma carta vermelha como uma carta azul, né? Ele não está reconhecendo a Xandra. Ah, o meu achou uma Tranquil Warden. O meu achou um terreno. Celestia. É, então... Para você. É isso. Ele está lendo ali o que a Xandra faz. Eu só não vi o clique dela. Não sei se... O jogador de Magic, ele é carta, que isso. Ele é carta é meio absurdo, né? Um para baixo do Commodore, ele compra X cartas e causa X de dano a cada oponente onde X é o número de players que ele controla. Legal. Ele está fazendo ali uma boardzinha para proteger legal e eu estou gostando disso. Agora ele vai bater. Vamos ver quem que ele vai bater. É o que fala, né? Que acho que é o Good Stuff, né? Que fala do Commodore Guff. É, basicamente isso é o Good Stuff, né? E olha só esse Commodore Guff já com oito marcadores. Já sobe também a Nasset. Então a Nasset ela já fica ali podendo fazer mais vezes além de duas. Porque normalmente a Nasset faz duas vezes o negócio de buscar no topo, né? Ele proliferando consegue fazer mais vezes. Exatamente. Agora, por que ele botou cinco marcadores nela? Eu não sei, né? Porque ela para baixo é menos dois. Se ele proliferou, ele tinha que botar mais um. Ou seja, ela tinha que estar com quatro. Acho que é da habilidade do Commodore Guff. Pode ser também. Cadê? Mais um. Não, pera. Mais um criando. Não. É no início da Nasset. Ah, não. No início da Nasset coloca o marcador de lealdade em outro aprendizado que você controla. Perfeito, perfeito. Perfeita leitura aí, ô, Farizinho. Antlaza. No campo. Descobre aí, meu irmão. O que que tu vai fazer? Não dá para fazer aquilo pifo. Antlaza para quatro, né? Antlaza para quatro. Mystic com fluência. Mystic não. Fire com fluência. Será que ele bota na mão ou casta agora? Ah, eu acho que ele... Eu castava, cara. Dá dois danos cada criatura, né? Cara, como é que escreveu isso? Fieri. É Fieri com fluência. É Fieri, né? Fieri com o absolu final. Bravo, brabo. Ele escolhe três e pode escolher o mesmo modo mais de uma vez. É dar um de dano a cada criatura, dois de dano a cada oponente ou destruir o artefato alvo. Ah, sim. Eu dava dois de dano. Um de dano a cada criatura, ele limpa a mesa. Eu dava os dois de dano em cada criatura. É três vezes que eu posso fazer. Nossa, isso aqui é fortíssimo. Porque se ele fizer dois de dano a cada criatura, ele limpa... Porque mata o Kyler, limpa a mesa do John e mata ali alguns... Tira os lobos, cara. Tira os lobos. Ali fica só a Faldorn e o... E o gigante. E o gigante. De resto sai tudo. É uma bela global. Enquanto na mesa dele fica tudo vivo, né? Então... Eu acho que ele deu os dois de dano ali. Eu falei, não. O Nerd Luz tá respondendo, inclusive, ali, sacrificando o cabeça de cobra ali. É. Agora, isso aqui foi ruim pro John, hein, cara. O John tava com... Tava com uma mesa boa ali pra proteger os bichos dele, hein, cara. Exatamente, exatamente, exatamente. Ah, ele fez pra três. Fez pra três? Que isso? Fez pra três. É, porque aí ele limpa a mesa toda, né? Globalzinho. É oponente? Cada criatura, então o bicho dele morre, não? Não, o bicho dele é 3-4. Não, o ovo dele... Não, mas o ovo evoluiu, pô, porque o... Ah, o bicho dele é 3-4, é verdade, esqueci. Bateu. E agora, bate na cara ou bate nos Players Walkers? O que você faria? Eu bati nos Players Walkers, cara. Eu acho que não adianta bater no Guff aqui, né? É, eu faria isso que ele fez aí. Eu acho que bater no Guff não adianta. Então, quem dá card vantagem pro John é a Nasset. Bate tudo ali, ela não morre, mas ela também não consegue... Ativabilidade. Ativabilidade lá na volta. Agora, ruim pro Bruno... Aqui, quem se ferrou mais foi o Bruno, né? Que tava com uma mesa honesta, era só o comandante dele na mesa. E aí, mano, ele acabou perdendo o comandante que vai demorar pra voltar, né? Ou não. Ou não. Ou ele vai fazer agora, logo. Ele tá com o Sorring, eu acho. É, o Sorring? Eu acho que é um Sorring ali embaixo do... Embaixo do cimete. Embaixo do talismã. Talismã. É, pode ser. Eu acho que é um Sorring embaixo do talismã, porque ele faz sete manos agora. Boa. É isso. É isso, né? Sete manos pra fora, honestamente. É. Vamos ver. É um Sorring. É um Sorring? É um Sorring. Exatamente. Opa! Rapaz, é muita mana pra entrar um bicho. Ah! Hornet Queen. Queen. Pim, 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 pim. A rainha do... Da... Da motinha. Galera mais velha, não sei se lembra. Que era mó moda nos anos 2000 ali. Eita, rapaz. Ah! No passe ele... Eu achei que ele tinha dado na Hornet Queen, mano. Ele deu na Pantlaza. Ah! Tá caralho. A gente matou na Pantlaza. Poxa. Pô! Cara, a Pantlaza entrou uma vez e já zaralhou a mesa, Fire. Aham. E sabe qual... Sabe qual o ruim aqui pro deck do Comandor Guff? É que, mano... Ele é até bom em desenvolver a mesa, né? E tal. Mas, cara... É... É... Como é que fala? Ele não tem como propor no início do jogo... Ficar dando muito dano, né? É. Ó, fez um juramento do Jayce. Boa. O juramento do Jayce? É, acho que dá Scry. Eu não sei se compra. Ih, tem como do Teferi nesse deck? Do Teferi? Eu acho que tem, Fire. Eu acho que tem. Tenho quase certeza que tem. Ó, quando entra em campo de batalha, ele compra três cartas e descarta duas. Bom, né? Um bom loot. E no campo da mesa da P-Keep ele dá Scry X, onde X é o número de Playzork que ele controla. Muito bom. Cara, se ele conseguir fazer agora a Chandra e... Se ele faz a Chandra agora e no final... Ah, não, mas... Ah, tem sim. Tem sim, tem sim. Tava aqui, ué. Tem vídeo, você parece, né? Pô, tá quase mostrando a mão dele ali, né? Mas tá ali no limite. O problema dele fazer a Chandra aqui agora, de repente, passar, é que ele fica só com os Playzork na mesa e mais nada, né? Mas, sei lá, se eu já começaria a ir pro plano de fazer o Commodore e Guth pra baixo, tá ligado? Ou pra baixo dele fazer o quê? Caralho, que coisa linda. Ele causa X de dano e compra X de carta igual o número de... De... Uh! Olha quem vê! Essa daí é o seguinte, rapaziada. Ficou na mesa... É o Mamas. A sorte que esse não é um deck de Narset, né? Exatamente. Outra carta linda da Magali Villeneuve. Por enquanto, tô torcendo pro Joel, porque ele é o que mais tem cartas da Magali Villeneuve na mesa. É isso. Tô torcendo pra ele. Cara de pau. Cara de pau, né? E agora... Sem clubismo. Pra baixo ou pra cima? Foi pra cima. Vou botar um boneco ali. É isso. Sem clubismo, gente. Sem clubismo. E ela é uma 3-2. Rexproof, então não pode dar alvo nela. Iniciativa. E aí, quando ela ataca, você exila 4 cartas do topo. E até o final do turno, você pode conjurar cartas de não criatura exilada dessa forma, sem pagar o que te manda. Então aqui, ninguém vai conseguir matar ela dando alvo. Ah, é... Path to exile, dá 2 de dano. Não dá, ela tem Rexproof. Será que rola outra global nessa mesa? Porque se voltar pro John e ele conseguir, sei lá, fazer uns 2 Planets Walkers no mesmo turno, vai ser... Lembrando que ele tem Scry 2, gente. Então ele consegue, na manutenção, ver duas do topo. Cara, tô gostando muito do jogo do John, hein, o Fire? Aham, vamos ver. Vamos ver. Tô gostando muito do jogo do John. Enquanto aqui, o nosso amigo Cronos tá com o jogo ainda meio pra lá e meio pra cá, né? Não consegui evoluir muito. Sabemos que, independente da Panclasa na mesa, tem cartas muito absurdas, né? Ele vai fazer a trilha reforçada, é isso? Trilha de imigração. Vai buscar duas bases pra botar no campo de batalha virado. Virado, né? É porque é isso, cara. Esse tech quer... Quer mana. Quer ficar gigante, entendeu? Porque daqui a pouco vai ter uns bichos aí que custam 6, 7, 8, 9. Que, mano, quando entra já causa impacto. Agora, finalmente, turno do Brunão. Esse jogo eu tô gostando porque ele tá animado, ele tá agitado. Mas ele não me parece que vai ser um jogo igual o de semana passada com 40 minutos de jogo. porque a galera não... Ninguém tá sendo oprimido, ninguém tá oprimindo, né? Então o jogo ainda tá se desenvolvendo bem. E eu tô curioso pra ver o Brunão agora, porque agora acho que ele vai começar, né? Olha lá. Já fez o protetor, né? Bastião Protector. Ele... As criaturas que você controla, dou mais dois, mais dois indestrutível. As criaturas comandantes, né? Não, criaturas comandantes que você controla. Nossa. Então... Ué, não entendi por que ele botou dois marcadores ali. Ah, porque ele quando ele tá ganhando dois... É. Não, bota um, né? É o mano, pô, é o mano. Ele é o marcador, vai entrar o marcador. Não, mas quando ele entra, bota um marcador. Ele botou dois ali. Então, desceu do mais dois, mais dois pra ele lembrar. Mas aí, né? Aí, né? Ele botou o mais dois, mais dois pra lembrar, mas não botou o marcador mais um, mais um. Não entendi. Aí fez a Leynor. Aí o bagulho vai zendo ali. É, a original, a comandante original, né? É, a comandante original do deck. A Leynor é o seguinte, né? Ela tem conventículo, certo? Ele diz o seguinte, no início da... A gente tem essa aposta, Farizinho. Eu escrevi, né, Thiago? Hã? No início do... Eu escrevi. Leynor. Leye. Leye. Nore. Boa. É isso, tá aqui. No início do pré-combate do seu turno, você coloca o marcador mais um, mais um, e até uma criatura alvo que você controla. Se você controlar três ou mais criaturas com poder diferente. E compra uma carta. Ali provavelmente ele já tem, e vai comprar carta, e vai ser feliz. É, será que ele esqueceu do trigger? Porque... Não, ele botou o trigger agora, eu acho. Botou o trigger agora, no pré-combate. Ah, tá. Podia não. Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Rapaz. Agora, eu gostei. Agora vai ser o primeiro. O marcador verde tá indicando os buffs, né? Os buffs que os criaturas estão ganhando. E o branco tá indicando a quantidade de marcadores que a carta tem. Pô, eu gosto muito quando o jogador organiza bonitinho assim na mesa, porque deixa claro pra todo mundo. Ninguém é pego de calça riada, né? Exatamente. A não ser que queira. Aí são... E aí, Firezinho? O Nerd nos refez ali é comandante, e tá com a Hornet Queen e quatro insetinhos aí pra jambrolhar a turma. De Hornet 1100 batendo na cara, né? Exatamente. Tu tiraria, aproveitaria e tiraria essa... Eu acho que eu tiraria a Narset, mano. Cara, eu tiraria a Narset também, cara. É perigoso. Se a Narset se encaixar é perigoso demais. Isso. Fala, Lucas! Boa noite! Pode sim. Uma das regras do torneio é que você pode escolher o comandante secundário pra poder jogar ao invés do primário. Pode sim. É... Eu tenho... Eu tenho uma... Eu tenho um questionamento. Nossa, agora que eu vi que o Bastion Protector, ele é um soldado. O Bastion Protector é um soldado. É um mano soldado. Interessante, hein? Um mano soldado que parece um cavaleiro do Zodíaco, né? Ele custa seus R$4,95. Caralho... R$4,95 é a primeira vez que eu vejo alguém falar dessa forma, tá ligado? Você os R$4,95. Ah, isso aí. R$4,95. Pô, é porque encaixa no meu deck de soldado. Hum, o meninão lá, o... O Arbin. O filho do Urza. O Arbin. Ele é real, o filho do Urza. Ele é o filho do Urza. Pô, mais dois, mais dois pra ele, que ele entra uma 3-2, uma... Ué? 4-4. O quê? Ele bateu no Cronos e... Vida que segue, é isso? É isso aí, pô. Rapaz... Eu bateria dois no... 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 No Aracete, cara. Não bateria no Cronos, não. Tamo junto, Lucas. Valeu demais pelo follow. Seja muito bem-vindo. Tu bateria o quê, ô Farizinho? Desculpa. Eu bateria dois no Aracete, pra bater no Aracete. Ah, eu mataria. Porque eu acho que esse Scry aqui, a evidência do Jace ali, duas cartas no topo, pô, é muito forte, tá ligado? É. É muito forte. Fazia aquilo, né? Ele tem que bater com a Aracete. A Aracete tem ali, um A4-4, um... Cadê? A Hornet Queen é uma 2-2, que tu deve touch, né? Cara, a Aracete... É o parede do nome. Hum, verdade. Se ele bater no Nerd Luiz... Hum, é verdade. Entendeu? É verdade. E quem ele bater ali é perigoso. Sim, é verdade. É risco de perder a... O Nerd Luiz pode falar assim, tá bom, foda-se... É... É... Double block aqui. É, beleza. Bloqueio com a Faldorne e com a Hornet. Aí você... Ih, meu Deus! Jesus! Triplo... Triplo na Aracete na mesa, Farizinho. Três na Aracete. Jesus Cristo! Já pode pedir a música no Fantástico. Pode pedir a música no Fantástico, irmão. O cara tem três na Aracete na mesa. É... E essa daí é boa, hein? O mais um dela, você ganha dois de vida, você não é uma mana branca, azul ou vermelha. Isso pode conjurar não criatura. O menos você compra uma carta e depois você descarta uma carta. Quando você descarta uma não land, ela causa dano igual custo de mana convertido à criatura ou plenizol que era alvo. Olha aí, ó. Pode fazer na Aracete pra baixo, tirar alguma coisa da frente, seja a do Cronos ou do Nerd Luiz e bater. É. E número seis recebe o emblema toda vez que você castar uma não criatura. É... Esse emblema causa dois de dano a qualquer alvo. Boa. Rapaz! Vai se criando um clima terrível aqui. Ele vai bater. Eu acho que ele vai pro Peeples aí. Vai pro Peeples. Ele vai. Vai pro Peeples, pô. Que isso. Triga. É no Triga. É no ataque. Triga é no ataque. Ah, é no ataque. Ai. Terreno. E a pessoa, Landfall, Nasset e Landfall? Ele bateu no Cronos? É que ele bateu no Cronos, cara. Pô, mas aí bateu no Cronos. Ó. Uh, bom. Nossa, que azar, hein? Que azar, hein? É a Nasset e Landfall, né? O que tem esse? Olha, eu... 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 Eu entendo. Eu entendo esse ataque agora. Porque eu acho que tem que aproveitar mesmo a janela. E, pô, o bicho tá na mesa, tem que aproveitar. Mas eu acho que eu teria feito, de repente, a outra Nasset pra baixo. Pra tentar tirar alguma coisa da frente. Não sei. É, eu também. Eu acho que o certo era, tipo assim. Faria a Nasset pra baixo, pra filtrar o topo ali. É, é isso aí. Só isso. Morrer a Nasset? Eu morrer, mas me ajudava, tá ligado? Aí esse tail, quando ele entra, ele faz uma barreira 0-4. Um defensor e voar. No mais um, é... É, o problema agora é que esse tail aí, ele dá uma zaralhada, né? Porque, assim, a grande dificuldade desse deck é que, assim, você quando se... É, é... Começa a se destacar na mesa, mano. Você tem três pessoas que podem te bater e diminuir teu coisa. O... O tail, ele faz com que as pessoas só possam atacar, né? De um lado ou de outro, não é isso? É, é isso aí. Eu só não lembro qual que ele é. É o menos dois dele. É o tail, diamétrico e tatician. Boa. É... No mais um, ele... Você e o oponente compram uma carta. Uhum. E no menos dois, você escolhe esquerda ou direita. E até o próximo turno, cada jogador só pode atacar o oponente da direção escolhida. Eu escolheria esquerda aqui. Escolheria esquerda também. E você? Ah, porque ele... Assim, a mesa do Cronos não tá assustadora nesse momento, né? É, não tá bom, tá bom. E o Nerd Luz tem cinco bichos voadores, né? Exatamente. E com death touch, né? Será que ele vai começar a fazer o Commodore ir pra baixo agora? Ele dá dano, né? Fez pra baixo, hein? Então, cada um vai tomar um, dois, três, quatro, cinco de dano e ele compra cinco cartas. Agora... Agora tem um problema. Tem um problema. Agora essa mesa tem um grande problema, tá? Essa mesa tem um grande problema agora. É isso. Embora o Cronos... Não. Eu ia falar, embora o Cronos consiga tirar um Planeswalker no turno dele. Mas o John ainda tem uma barreirinha ali. Então, o Cronos teria que tirar essa barreira da frente pra conseguir, com o Brotodonte ali, três, quatro, ou matar o Tail ou o Amatanaset. E nesse momento, eu acho que o certo é matar o Tail, né? Uhum. É. Eu não sou tão... Não sou tão empolgado quanto o Sartori, que diz que esse jogo já acabou e o Commodore ganhou. Que eu acho que ainda tem... Os jogadores ainda tem muita vida, entendeu? Tem muita coisa pra rolar. Sartori emocionado. É, eu não sou tão emocionado, mas... Complicou, assim. É realmente um momento complicado aqui. Um dia de vida é muita vida. Amigo, tu sabe qual é o nome dessa Chandra aí, que o Spell Temple não quer pegar por nada? Peraí, peraí, peraí. Eu vou ver aqui, que eu tô com o deck aberto. Peraí. Não é. Eu sei várias que não é. Caralho, do nada... O que é isso, gente? O que é isso? O que é? Não vê. É o que? É o que? Fire? Peraí, 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 peraí. Ah, tá, a gente já tinha se falado já o nome. Eu falei, Inferno Desperto não é. Ah, não. É a Legacy of Fire. Legada do Fogo, boa. No começo do 100 Step, ela causa X de dano a cada oponente onde X é o nome de preenzoal que você controla. Mais um, você ganha uma vermelha pra cada preenzoal que você controla. E pagar zero, remove uma coisa de lealdade de cada permanente que você controla, e ela tem aquela quantidade de... Porra, caralho. Caralho. Amigo, eu acho que ele fez o... Eu acho que ele fez o Ajani com essa mana dela, porque ele gerou... Ela gerou um, dois, três, quatro, cinco manas vermelhas. E aí... É o Ajani que dá... Até o final do turno, até uma criatura alvo ganhar mais um, mais um, iniciativa vigilância e lifelink. Menos dois, coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla, e o marcador de lealdade em cada outro preenzoal que você controla. E no menos sete você ganha um emblema, como se uma fonte fosse causar dano a você ao preenzoal que previne um daquele dano. Acho que eu ia pra baixo aí nesse... Eu daria um menos dois aqui, hein? Subiria geral, né? É. Subiria geral que aí... Caraca, mano. Agora começam aquelas contas, aqueles... Tá ligado? Aqueles... Todos aqueles... Ih, vai e vai sete, volta dois, fica cinco. Assim, tipo, o complicado do deck, do deck, assim, de super friends, né, que a gente chama, é que, tipo, os pré-cons não tem muita resposta pra... Não tem global de players walker, né? Não tem, não existe global... Na verdade, não existe global de players walker. Não, existe sim, em defesa planar, por exemplo. Destroy cada permanente. Enfim. Mas, cara, acho que do que tá jogando na mesa hoje, a gente não tem muita resposta não, cara. Eu também acho que não. A resposta dessa mesa aqui é porrada. É isso. É porrada. Enquanto o Teio tiver na mesa, essa não vai ser a resposta. Essa não vai ser o... Essa não vai ser a solução, né? Sim. Eu só não entendi aqui, Fire. Assim, não sei se tu chegou a entender, né? Porque... Eu entendi que ele diminuiu... Ah, é porque ele diminuiu o Guff, né? É. Pra fazer a parada. Aí, depois, com a Chandra pra cima, ele fez o Ajani. E aí, no endstep, ele deu mais o dano da Chandra, que, no caso, foram mais seis de dano na galera. Olha isso, cara. O deck de players walker oprimindo a mesa. Valeu pelo follow! Seja muito bem-vindo, ó. Beijo no coração. É aquilo, né? Pantlaza voltou. Desiste nunca. Vamos ver o que ela vai fazer no topo ali, né? Pra quatro, pra cinco, só lá. Vamos ver. Ai, terreno. Terreno horrível. De novo esse bicho. É de Saru Alpha. Aí. O Raptor saqueador. Ok. Agora, as criaturas que ele castar custam a menos. Toda vez que a criatura entra no campo, o Raptor dá dois de dano, se não me engano. É um de dano. A ela, aham. E se for um dinossauro, ele ganha mais dois mais zero. Boa. Capeta Júlio! Vai, Brudão, aí, ó. Tem até torcida organizada no chat, Farizinho. Claro, pô. Isso aí. Pré-compeonato é isso, Thiago. Pô, eu tô feliz. Assim, tô feliz porque no último mês a gente viu um Comandante Guff que não rodou. E, gente, pré-montado é isso, né, Fari? Pré-montado são decks que eles podem ser bons, né? Podem ser medianos, podem ser muito bons. Mas uma coisa que eles são, é... Eles são inconsistentes. Pré-montados são inconsistentes. Ué, ele não bloqueou. O pré-montado é que... Ele não bloqueou. Ué. Eu. Calma aí, deixa eu... Eu não sei se esse bicho era... Pera. Ovo, dinossauro, zero, três. A pan... Tudo visto que a criatura entra em campo de batalha sob seu controle, se ela tiver o poder ou resistência maior do que o... Maior do que o desta criatura. Poder ou resistência. Ah, porque ele é um zero barra três. Então, como o poder do pantalhase é maior do que o poder dele, ele ganha o marcador, né? Acho que é isso. É isso aí. É isso aí. Boa. Bem, um problema a menos ali, ó. Mesa livre pro Brunão, por exemplo, começar... Essa Chandra tem que sair com certeza. Eu acho que... Não, não. Se ficar a Chandra e o Guff ali com muito lens off, dá azedada, tá ligado? Que aí agora é só ficar descendo o Guff e torcer pra gente step dele. Temos um jogo aqui, hein? Temos um jogo, hein? Boa, boa, Luquita. Mais um camarada meu conquistado para o pré-com. Pra cima, Guff. Vambora, é isso. Isso. O Luquita é o evangelista de pré-com, né? É isso. Nosso evangelista, pô. Pré-com, mano. Muito bom. Ô, Drikandala Ray. Custo 4, 3, 4, iniciativa. Quando ele ataca, com mais três outras criaturas, pelo menos, você escolhe qual criatura bloqueia e como elas bloqueiam. Esse aqui é o cara que define jogo, né? É isso aí, pô. Qual que é o Adrik? É o mestre daqui. É o Master Tactician. Mano, os humanos já estão mais 5, mais 5, Firezinho. Tá maluco. E entrou a Heron Blade Elite. Um barra, um vigilância. Quando outro humano entra em campo de batalha, se encontrou e coloca o marcado mais e mais um nela. Ué. Isso porque o Thiago não reparou o poder que tá o Kyler, né? É, ele tá 5, 6, 7, 9, né? Aí você lê a segunda habilidade dele. Eu esqueci a segunda habilidade dele. Os outros humanos que você encontrasse é mais ou menos um pra cada. Eu acabei de falar que os humanos estão todos ganhando mais 5, mais 5, pô. Ele não... É um tapa, hein? O que aconteceu aqui? Ah, eu acho que o Teio, ele faz... Eu acho que o Teio, ele faz... A habilidade dele, ela fica até o turno terminar, né? É, até o turno terminar, pô. Ah, tá. Beleza. Eu acho... Eu fiquei... Pô, mas tu não teria batido no Cronos, não? Ou será que eles fizeram uma aliança? Acho que rolou uma aliança ali. Acho que rolou uma aliançazinha ali. É. Até porque o Jon vai ter mais um turno, ou seja, ele pode, nesse próximo turno, zaralhar, né? Assim, eu... Eu bateria tudo no Cronos. É, mas eu não sei se eu bateria tudo, mas eu acho que talvez tirar mais um pouquinho, né? Só pra... Ah, Cronos. Só que, assim, o que acontece é que no turno do Jon, ele pode matar o Cronos. E aí você tem uma pessoa a menos pra te ajudar. Porque, cara, o Jon tá com 42 de vida e 5 planes walker na mesa. É isso, tá ligado? Eu acho que ele fez certo de não bater. Ainda mais porque ele tem o Odric na volta, ele consegue, tipo... Eu acho que na volta ele consegue tirar alguém da mesa, assim, tranquilamente, se ele quiser. É, olhe, mas Leandro, ele poderia, se o nosso amigo Jon não tivesse feito a habilidade do Tayo, que só faz atacar sua direita. O Tayo fez com que cada jogador só pudesse atacar o jogador da sua direita, até o próximo turno. Errei esse aqui. Vai se criando o clima de tensão. Já foi na alta em live. Né, de Luiz pensando aqui. Ah, ele fez o... Aranha. Não, a escorpião. Mas ele não fez o custo de aventura, primeiro? Pra fazer um lobinho? Ó, paga 2, exila a criatura do seu cemitério, até o final do próximo turno, você pode conjurar ela, e paga 7, é um 7, 7, atropelar. E uma vez por turno, você pode pagar 0, ao invés de pagar o custo de mana de uma criatura que você possui do exílio. Eu acho, eu posso estar, assim, só uma coisa de lógica aí, né? Eu acho que essa criatura é de Ksalam. O Tlinkali, por causa do nome? É. Parece, né? Por causa do Tlinkali, tá ligado? Eu acho que ele é de Ksalam. Parece. Pelo nome assim, parece, entendeu? Mas, fica aí o questionamento, eu não faço a mínima ideia do que é um Tlinkali. É um Tlinkali. Ou aonde que fica a Tlinkali. É. Só Deus sabe. Se bem que isso é de D&D, né? Será que é um bicho de D&D? Ah, não sei, né? Não sei. Carta do Tlinkali. Ó, o Lucas falou, peguei um deck da Leinori hoje e vendo logo o jogo do deck. Pô, legal. Legal. Agora, será que essa Leinori tem outras cartas que não são bichos, tá ligado? Porque, porra, mano. Bagulho ali é só humano, bicho e porradaria. É de D&D mesmo. É de D&D mesmo. É um... Tipo, um Gotenhelms. E agora, Farid, será que tá tendo ali uma... Como é que fala o nome? Uma aliança. Com fábulo ali. É. Eu acho que aqui o certo foi Cronos bateu, tirou o Teio. E agora, Brunão passou, fez a mesa. Nerd Luz passou, fez a mesa, passa. Reza pro John não baixar. Porque eu acho que nesse deck do John tem aquela criatura voadora lá, lembra? Que vinha no... Num outro deck que saiu há um tempo atrás. Que também quando entra, você escolhe pra onde que pode bater. Pra Mikon? Pra Mikon. Tem... Eu tenho quase certeza que tem nesse deck do Comodori também. É, tem. Tem sim, tem sim. Tem pra Mikon. Eita, rapaz. Chamou o Taverneiro ali. Durnan. Custa o 433 toda vez que ele ataca. É... Você olha o topo... As quatro do Grimório. Você pode exilar uma criatura entre elas. Colocar o resto no fundo do seu Grimório em qualquer ordem. Enquanto a criatura estiver exilada, você pode conjurar aquela... Aquela mágica tem Undaunted. Um a menos pra cada... Custa um a menos pra cada oponente. Caraca. Ah, é um deck de humanos, meu. Rancificamente. Pra memória. Tem uns bichos aqui que não é humano, mas esse deck é de humanos. Maioria. Pô, nesse deck tem campeão de Lambyholt, cara. Campeão de Lambyholt? É. Do... Do Brunão. Tem campeão de Lambyholt, né? Poxa, aí. Se encaixa, é bonitinho. Nem lembro de nós. É. Mais 5. Vidência 5. Tá bom pra você, ô... Ô, Farizinho? Tá bom, tá bom, tá bom. Será que tá bom? Vidência 5? Pô, imagina... Caraca, sabe o que salvaria o Brunão agora? Hã? Se ele lançasse, assim, do nada uma revelação xamânica. O que que é isso? Ganhar vida? 5 manas. 5 manas, ele compra uma carta pra cada criatura que ele controla. E... Ele ganha 4 de vida pra cada criatura que ele controla com um poder 4 maior. Porra! Daria um... Um gaizinho ali. Que maneirinho. Tem hora de avaliação também. Ah, não. Se destruir a criatura, né? Voltar ao pó. Ameaça bestial. Ah, vai descer um Playzwalker aí, hein? Pagou 1, 2, 3, 4 manas. Ih, a errante. A errante ruim. A errante ruim. Prevê de todo o dano de combate que seria causado você e a esperança. O dano de não combate, né? E menos 4, exila a criatura com poder 4 ou maior. É a errante cansada. É a errante cansada. Ela é boa, né? Mas é porque a gente teve errantes tão boas ultimamente, né? Tão boas quanto a errante cansada, né? Acho que ele vai adicionar uma mana pra cada Playzwalker. Ou seja, 6 manas vermelhas. 6 manas vermelhas. E... O que que vem aí, Farizinho? Vem um bastião de carne, bom. Dá pra pagar 4 das 6 manas vermelhas e já proliferar, rapaziada. Consegui ativar a Narsetinha comprando carta. Só falta um pacto de ter férias. É, essa carta não existe, né? Mas se ele fizer um juramento de ter férias, aí fica bom. Aí fica bom. Caralho, mas ele fez a promessa de lealdade. Cada jogador coloca um marcador de voto numa criatura que ele controla e sacrifica o resto! Cada criatura com o marcador de voto não pode atacar você ou o Playzwalker que você controla. Meu amigo! Opa, opa! Olha o Cauté, olha o Cauté como vem. Pagou uma... Ah, não. Ele vai sacrificar o bicho e vai destruir alguma coisa. A promessa de lealdade e recantamento, se não me engano. Não sei. Não, é o feitiço. Eu destruiria o Jace, mano. O juramento, cara. Também, destruiria o Jace. Pô, tá maluco. Ou o... Ou o Chaco também, né? Que gera a mana. É, é, é. Mas eu acho que o Jace, mano... O Jace é muito forte. É, o Jace já daria um sonzinho, né? Pô, tem vidência 5 que ele deu agora, mano. Tá ligado? Ele escolheu comprar esse... Esse promessa da lealdade aí, mano. Meu amigo, vai se criando um clima terrível. Saúde. Obrigado. É, matou o Jace ali. E sabe o que é pior? Hum? É... Sacrifica. Então, por exemplo, o Brunão não pode nem... Tipo, assim, não. Meu comandante tem indestrutível. Não pode. Não, o Brunão não pode. E acho que o Cronos nem ativa a habilidade do ovo também. O ovo quando morre faz o quê? Ah, não vai fazer o ovo, tá. Descobre. Descobre igual poder. Fez o... Resistência, né? É, sei lá. Enfim, é isso aí. Não, é. Sacrificou. Fez o Armassauro Rúnico ali. É, das cartinhas que podiam vir pra um Discovery 5. Essa aí foi uma das piores, eu acho, não? Não, não. Eu tô pensando. Acho que não sei. Não sei. Acho que não sei quem sou. É, porque o que acontece? O Armassauro Rúnico, ele ganha... Ele ganhou. Ele tem a habilidade que é a seguinte. Toda vez que o oponente ativar uma habilidade de uma criatura ou de um terreno que não seja habilidade de mana, ele compra uma carta. Verdade. Só que aquilo... O que ele vai ativar ali que gera que coisa, tá ligado? Não lembro. Só que ninguém tem alguma coisa de ativar no terreno, sabe? Ou de uma criatura. Ativou o Baixão de Carne. O Cronos tem que lembrar de comprar carta, que não é habilidade de mana. Eu acho que o John, ele pode fazer, tipo assim, se voltar pra ele, né? Tipo, usar a errante pra matar a Panplaza e ficar controlando ali os Planes Rocks da galera. Os comandantes da galera, tá ligado? Tipo, mata a Panplaza, mata o Kyler, tá ligado? Uhum. E acho que são opções mais viáveis pra dar uma controlada na mesa também. Sim, sim. Porque o deck, basicamente, de ambos, né? Ele gira em torno do comandante. Ele botou o Onaki. O Ogro. Onde ele botou o Onaki? Ali, acabou de fazer. Cadê? O Onaki. Quem? O John? O John, pô. O Onaki? É o Onaki Ogre. Não é Onaki Ogre. A branca ali? A branca ali? É. O Onaki Ogre. Custo 2,04. Criaturas não podem atacar Planes Rocks que você controla, a menos que pague um pra cada criatura que eles estão atacando. O que, no momento, aqui não é um problema, né? Mas ele pode pagar seis vezes lá e ir no cemitério e devolver o Planes Rocks do seu cemitério pro campo de batalha. Nossa. É, deu uma controlada ali agora, né? O que a gente chama de quê, Thiago? Taxes. É o famoso Taxes. É o famoso Taxes. É o Taxes, meu amigo. Ele desceu ali o Guff, né? Eu acredito. Desceu o Guff. Vai contar ali pra... Desceu. Vai dar seis de dano em todo mundo e comprar seis cartas. Olha, no último turno eu não queria dar o meu braço a torcer, não, né? Mas agora, com essa global... Ele fez o que eu disse que ele ia fazer, Thiago. O que que ele fez? Ele deu a habilidade derrante na pantalaza. Deu, né? É isso. Até porque pra o Cronos... Pra controlar a mesa do Cronos, que eu acho que é a mesa que mais pode sair de... Né? Com a pantalaza na mesa é a que mais pode sair de controle. Exatamente. Cara, meu amigo, olha... Olha... O John está jogando o fino, tá? O fino. O fino. 45 minutos de jogo. E eu, há 15 minutos atrás, eu falei... Pô, tá sendo um jogo bom porque todo... Tá sendo um jogo movimentado, muito movimentado. Mas ninguém tá oprimindo a mesa. 15 minutos depois, temos um jogador com 42 de vida e os outros três com 20 ou menos. Tudo bem que o Nerd 2 tem 22, né? Mas... É, o John, ele deu uma controlada na galera ali, cara. Tipo... Deu. Agora eu acho bem difícil. Porque agora você tem um piste... Ó, o Cronos tem um piste na mesa que bate dois. Ok. O... 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 O Ogro bloqueia. Foda-se. O Bruno tá com o Kyler. Não pode bater no John. Tem que pagar seis. Eu acho que aqui... O Fire Blast, eu não sei você, mas eu acho que aqui se tornou... Agora... Se eles se ligarem nisso, aqui se tornou uma disputa pra quem vai ganhar o segundo lugar. Aham. Mano, é isso, tá ligado? É uma disputa pra quem vai ganhar... Se eles se ligarem nisso, mano, eles correm atrás disso, tá ligado? Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu se eu fosse o Bruno agora, batia aí quem tá mais na merda, tipo o Cronos. Tá ligado? É, eu acho que o Nerd Luiz não mata o Bruno na volta, então eu acho que é isso, sabe? É, não mata, não mata. Ou então, Fire, o Bruno bate no Nerd Luiz, porque no turno do John, o John com os Planeswalkers, ele pode matar o Cronos e o Nerd Luiz e o Bruno ficar vivo e ficar em segundo, entendeu? Exatamente. Foi tudo Red Cal... Foi tudo Red Cal... É... Peraí só, o Bruno, o John, ele dá 12 de dano. Sim. Então, é isso. Ele precisa tirar... Mas eu acho que o Bruno não consegue... O bom que o Bruno deixou o dado verde ali, marcando mais dois, mais dois pra... pro Kyle, né? Mas o bicho que dava mais dois, mais dois, já foi embora, né? Já foi de automático, já. É, já foi de base. Cara, é... Mas o problema aqui é que eu acho que o... Eu acho que o Nerd Luiz não fica completamente aberto pra tomar essa porrada. Eu acho que ele consegue se defender, tá ligado? Então, aqui eu acho que vai acabar, mano, os três nadando na praia, velho. É, também acho. E aí, cara, se chegarmos ao ponto do John matar os três no mesmo turno, aí a gente veio pro... pro desempate, né? Que é a questão do... da ordem de jogo. Nossa, olha isso aqui. É o bagulho que dá flash, né? Cadê? Ícone de progresso. É, o bagulho que dá flash. Mano, consigo ler perfeitamente a cartinha aqui. Ou é ícone de progresso? É ícone de progresso. Eu li errado, mas eu quase li. Eu quase li certo. É ícone de progeritor. Escolheu o tipo de criatura. Com certeza é dinossauro, né? Adiciona uma mana de qualquer cor. Próxima raiva, tipo escolhido, tem lampejo. Ele pode fazer o passe. Exato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que tem acesso a nove manas ali o Brunão, hein? Com três cartas na mão só. Agora, uma coisa que eu achei fraco desse deck do Bruno. Aí, também, obviamente, não. É pelo poucas cartas que a gente viu no deck dele, né? Mas é um deck que não compra muita carta, né? Então, tipo... Diferente do deck do Cronos, que é um deck agressivo. Que, mano, faz muito bicho. Principalmente por causa da pantlaza, né? Que vai te fazendo muitas coisas num turno só. Diferente do Ned e o Luiz também fica exilando as coisas e podendo castar do exílio. O deck do Bruno é um deck agressivo, mas que não deu ali a oportunidade pra ele de comprar muita carta. E, cara, não comprar carta é o primeiro passo no Commander pra você, né? Perder um jogo. Uhum. Tá pensando lá o que que vai fazer. Acho que ele tá perguntando ali as habilidades, né? Dos bonecos. Mano, olha a quantidade de Planeswalkers que o John tem na mesa. Seis Planeswalkers, meus amigos. Que zaralhada, hein? E tá se divertindo, passando todo o turno com as manas fechadas. E é isso, só vai. Joguem aí. O jogo tá controlado. É, pra bater nele tem que pagar seis. Ele fez quatro manas, vai fazer o quê? Caraca, acho que o Nerd e o Luiz meteu uma... Que que é kill? É, vamos tentar ver agora se o Spell Table ajuda a gente. É um Elite Scale Ward. Custo cinco, dois, três. Quando entra em campo de batalha, Bolster 2. Escolhe uma criatura com o menor resistência em três que ele controla e bota dois marcadores mais um mais um. E toda vez que a criatura que se controlar com o marcador mais um mais um, ataca. Vira a criatura alvo defensora que o jogador... Ah, olha aí, hein? Olha aí, hein? Acho que ele encontrou a janela pra matar o Nerd e o Luiz. A janela aí, ó. A janela aí, ó. Ele fez mais um bicho ali. Starboard Pathlighter. Custo três, três, um vigilância no começo do combate. São turnos, se você controlar três ou mais criaturas com poder diferente, você ganha... As criaturas que você controlar ganham indestrutível até o final do turno. Legal também, legal. É, ali é bate no Nerd e Luiz ou no Kronos, vira criatura e você vai feliz. Tem que ser Nerd e Luiz, pô. Porque o... É o que você falou. O Johnny vai dar 12 de dano. É. É porque o Bruno não tá com 14. Ele não tava com 20? Também, não entendi, mas tudo bem. Ele não tava com 20? Deve ser por causa do Talismã, não? Acho que não, amigo. Caraca, é verdade. Eu não sei não, mano. Talvez ele não tenha tirado os seis de dano da Chandra, talvez. É, pode ser, pode ser. Enfim. Bem, aqui ele não tá morrendo. Ele pode bater com o comandante dele no Nerd e Luiz, virar o carinha ali. Quando o Johnny fizer a habilidade ali pra baixo do Guth e da Chandra, vai matar o Kronos e o Nerd e o Luiz e ele tá ficando em segundo lugar. Ele deveria pensar nesse sentido. Porque assim, ganhar o Johnny eles não vão ganhar mais, cara. Né? É. O Johnny, ninguém mais ganha do Johnny. Não tem nada no deck dos três que consiga dar uma limpa pra ele Zalker. Não tem como. Não tem. E olha lá, ele foi, ele foi pra estratégia, Farisei. Estratégia, cara. Tô aí, pô. É isso, pô. É isso. Que não tem solução, solucionado está. Exatamente. Vamos ver agora se o Nerd e Luiz vai trazer alguma coisa surpreendente aí da mão. Se o Nerd e Luiz lançar um é vontade de Jeska, é engraçado, hein? Vontade de Jeska? É vontade de Jeska, é engraçado, hein? Por quê? O que que isso faz? Tem que lembrar o que ela faz, peraí. É, porra. Eu nem lembro o que que isso faz. Você que adiciona mana pra caramba ou faz outra coisa? Ah, adiciona mana pra caramba ou faz outra coisa. É... Se ele controlar o comandante, ele escolhe os dois, né? No caso. Aham. Ele adiciona mana pra cada carta na mão do oponente alvo e ele exila as três do topo e pode gastar... Desse turno. Acho que ia ser engraçado, não. Acho que ele teria que comprar alguma coisa melhor pra... Pra... Pra propor... O John tá com umas oito cartas na mão, acho. Umas sete cartas na mão, por aí. Tá com muita carta na mão. Ele tem que tá com sete, que acho que ele não tem... É. Ele tem nenhuma coisa que eu tinha... Eu não vi, eu não vi. Eu acho que ele não tem nada que... Tipo uma torre do relicar, alguma coisa assim. Eu não vi. Vai fazer a habilidade da... Da menina pra baixo ali. Vai exilar... Olhar as três ali pra... Hum... Errou. Não acertou nenhuma criatura. É o Pifas, né? É o Pifas. Vai se criando um clima terrível. É... Esse menino... O... Quando... Olha... É... O que ele pode fazer agora é tentar atacar o Bruno. Mas, pô... Com dois bichos gigantes ali também não vai... Hum... Porque aqui... Agora aqui qual que é do Nerd Luiz? O Nerd Luiz, ele tem que causar dois danos no Bruno. Hum... Ou mais. Dois ou mais. Pra deixar o Bruno no range pra morrer pro John. Porque aí se o John conseguir matar os três no mesmo turno... Quem fica em segundo lugar é o Nerd Luiz, tá? É isso. Pela ordem dos turnos. O último a morrer seria o Nerd Luiz. Hum... Cara... Que jogo bom, hein? O Firezinho. O que que tu tá achando desse jogo? Pô... É o jogo... Esse... Esse que a gente tava falando mais cedo, né? Que é um... É um jogo bom de assistir, né? Aham. Que tipo... Todo mundo fez alguma coisa... E no final... Quem que tava mais setado que ganhou o jogo. Que que é isso? Que que é isso? Uma varinha de alguma coisa ali. Varinha de condão? É. Essa é a varinha do Caos, eu acho. Varinha... Beleza... Nossa, esse espeltei meu, véi. É. É a varinha do Caos, isso mesmo. Pagar quatro, vira o oponente alvo, exila a carta do seu futeu, seu Grimório. Até eslar um card instantâneo ou feitiço. Você pode congelar aquele card aí pra... Pô... Depois... Pô... Será que ele vai tentar um... Um roletex aí da sorte? Ah, sei lá. Eu faria... Eu não sei. Ah, sim. Eu acho que ele pode tirar... Peraí. Ele pode dar isso no Cronos pra tentar... Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que ele tá fazendo exatamente isso agora. Ele tá olhando as listas pra ver... Qual deck ele tem maior probabilidade de irritar uma carta boa. É... Eu acho que é o do Cronos a possibilidade maior pra fazer isso, cara. Porque se eu não me engano ele já deu o Fire Confluence. É... Deixa eu ver aqui. Ele pode usar um Combustão de Chandra, por exemplo. Ele pode dar isso pra vir um Combustão de Chandra. É... Não, esse aqui não dá. Fire Confluence já foi. É... É... Só o Combustão de Chandra. Daqui do Cronos. Pode ter da sorte. Ou vir o Combustão de Chandra ou dar o azar de visual. Retorno do Palabrava. Nossa. Nossa. E ele não tem muita mana ali pra gastar. Então, tipo assim... Essas quatro mana que ele pagar pra virar esse artefato aí, mano. Vai ser da sorte. Olha lá. Acho que ele decidiu, hein. Vamos ver. Vamos ver. Mas ele pagou cinco. Não pagou quatro, não. Ah, ele deu no Coisa, pô. Ixi. Vamos ver então. Ah... Bichinho. Bichinho. Que caiu. Bichinho. Só tem bicho nesse deck, pô. É, esse deck é mais bicho do que coisa. Bichinho. 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 Terreno. Oh! Não adiantou de nada! É de bosta, velho. É o Voltar ao Pó. Exila, Encantamento e Artefato. Nossa, cara. É, cara. Eu farei isso no Cronos, cara. Eu farei isso no Cronos. Ele vai fazer o Chaco ali, né? Exilou o Chaco. Exilou o Chaco. Nossa. Depois eu vou pedir pro Cronos revelar o topo ali. Nove. Tá mostrando ali que tem dois artefatos que são possíveis alvos. Esquisito, hein? Esquisito, hein? Esquisito, esquisito. Essa é a mesa da galera que tá mais bem colocada, isso. Uma das mesas mais bem colocadas do campeonato, Sartori. Então, quem ganhar essa mesa aqui já vai tá com um pezinho na final, mano. Passou! É agora, Fire Blast? Acaba o jogo? Agora já acaba, né? Será? Já subiu a chanta pra fazer ser manos. Seis manos feitas ali. Ele vai gastar quatro pra proliferar. E mais um trigger que o Cronos perde. Ele atirou essa bastião de cair duas vezes e ele esqueceu que o dinossauro dele compra a carta. Ele compra a carta, é, é. Pô, esse é a gene... Acho que dá até pra pautar ele agora, hein? Ele lutou a... Ele lutou na sete? Toda vez que você conjurar uma não criatura de spell, esse emblema causa dois de dano a qualquer alvo. Será que ele lutou a Jane também? Por um avante? Cadê a Janinha aqui? Poxa, já foi ali. É... Ah, mas esse aute do Ajane é meu meme. Acho que ele nem precisa fazer isso, mano. Você ganha um emblema como se uma fonte fosse caladona a você, o Planeswalk previne um. Ah, previne tudo menos um. Tipo, mano, ele vai acabar o jogo agora, tá ligado? Então... E ele fez a Chandra, Thiago, da Magalhães Vila mesmo. Nossa senhora. Pô, aí, cara... Aí não tem como, né, cara? Esse deck do Comodoro é muito bonito, velho. É muito bonito, tá ligado? É isso. Ele pode fazer vacina, exilar a carta do Topo do Grimório. Pode conjurar aquela carta, se não conjurar, ele cala dois de dano a cada oponente. Aqui já tem GG, né? É, aí GG já. Ah, aqui já tem GG. Eu acho, assim, desnecessário... Não sei, eu acho desnecessário, tipo, ficar... Enrolando muito. Porque, assim, em tese, mano... É... O jogo já faltou. É, 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 Torch of Defiance pra cima... E ele já deu dano na galera com esse, com esse... Ele não deu dano? Ele fez a Chandra e não deu dano? Sei lá. Ah, é o... Dois de dano a qualquer alvo. É. Ih, o Nerd Luz já foi de base. O Nerd já foi de base, porque eu tomou os sete ali de dano, né? Eu tomou sete de quê? É que tem sete players' walk, Thiago. Ah, ele ativou o... Ativou o Guff. Ativou o Guff. Ah, o Kronos! Pare! Stop the Couch! Stop the Couch! Caraca! Explosão ruim nossa de uso. Ah, porque não vai fazer nada, nenhuma diferença nessa altura do campeonato, né? É. Acho que é isso, John. Acho que é você... Será que ele vai ter o segundo lugar pro Brunão? Ah, é verdade. O Nerd Luz foi... Será que ele vai ter o segundo lugar? É verdade. O Nerd Luz foi de base. Então, o segundo lugar já não é dele, né? Aham. Ah, já tá recolhendo, né? É isso, rapaziada. Então, fim do jogo, ele moveu pra endstep, então o Kronos morre primeiro e o Kronos... É verdade, é verdade. Ele não dava os doze de dano de uma vez. Como assim? Ele dava seis de dano e depois os outros seis na final do turno. É, isso, 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 isso. Perfeito. Não, não, não. É isso mesmo, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Mas ele podia ter matado o Kronos ali se quisesse também, né? Quer dizer, ele matou o Kronos, na verdade, porque ele vai fazer o exílio da Chandra, ela causa dois de dano a cada oponente. Então, aqui, galera, tivemos um resultado aqui, cara, incrível, tá? Numa mesa com dois decks super agressivos, que é o deck de humanos e o deck de dinossauros, e um deck que propõe também muito poder, muita agressividade, que é esse deck do Faldorn. Quem acabou levando a boa foi o Commodore Guff. Parabéns aí, John, que, cara, jogou muito, muito, muito... E aí, Firezinha, o que você achou dessa partida? Cara, eu achei sensacional essa partida, cara. Teve aquele gostinho de um mesão de Commander de sexta-feira. Aham. Entendeu? Aí, o Nerd Luz tá falando aí, Deus me livre esse deck, quero comprar um. É o que a gente tava falando também, né, Thiago? É expectativa, né? Aham. O que acontece? Esse deck do Commodore Guff, ele foi dito como um deck ruim, né? Foi dito como o pior deck de Commander Masters, e sim. Eu acho que o que acontece, a expectativa que foi criada ao redor desse deck foi muito alta, Firezinha. Então a galera esperava que fosse um deck muito bom, porque era um Plane Walker Party, é um deck de Super Friends. Quando saiu a lista, ela foi uma lista meio esquisita, é uma lista meio desanimadora, mas jogar, pilotar esse deck, pilotar esse deck é uma coisa incrível. Mas também não é fácil não, tá? Então o John tá de parabéns aí, porque, cara, pilotar esse deck é bem complexo, mano. Sim, é o que eu tava falando mais cedo, né, com o... acho que eu até falei nesse vídeo aqui, não sei. Que é o seguinte, o deck da Lenore, que é o que o nosso amigo aí, o Brunão, tava jogando, e o deck da Elivere, que a galera tá jogando aí, são um dos decks mais baratos que tem, que você adquirir hoje, né, através da... com a nossa parceira, Thiago. Através da... Liga Magic. Ah, Epic Game, Liga Magic. Epic Game, Liga Magic. Isso aí, com o cupomzinho aí, você consegue adquirir teu deck e você ganha o cupom aí pra sorteio aí. Exatamente. E falaram aí que você pode ter o cupom dobrado e a chance do diário final é maior. Exatamente. É, quando o cara conhece o deck e sabe pilotar, mano, tu desembarca um jogo bizarro, tá ligado? É igual o que eu tava comentando aí com a galera no off. Saiu o deck aí de Palat, o deck de... De cachorrinho? O deck na época, do Dogmeat. Gente, cara, eu senti falta de auras boas, auras pras criaturas, eu senti falta de um equipamento de presença, tá ligado? Sim, sim. Ó, muito bom ter levantado isso aqui, porque esse vídeo vai sair no próximo domingo e quando esse vídeo sair, já tem análise desse deck no canal. A análise do deck tá saindo amanhã, no caso, a gente tá fazendo essa live aqui na quarta. Então, rapaziada, amanhã, a galera da live, amanhã tá saindo a análise desse deck aí. E olha, duras críticas esse deck, amanhã vocês vão ver o que eu vou falar, não vou dar spoiler não. Mas, cara, eu, cara, não me animei com esse deck, assim, de verdade. Eu dei meu ponto de vista, eu tô dando meu ponto de vista aqui, entendeu? Aham. Se eu teria vontade de pegar o deck, teria, mas eu acho que eu vou... Tem uma single nesse deck que eu falei assim, cara, era pra esse aqui ser o comandante ou a mecânica do comandante. Aham. Que é o do DJ lá. Aham, sim, sim, sim. Sim, ele é o melhor comandante pro deck. E ele, não, ele é o melhor comandante, mas... Só que ele não é das cores, né? Aham. Entendeu? Tem duas cores das três, né? O que me quebrou no Dogmeat foi o seguinte, que o Dogmeat, ele só mila e devolve do campo pro... Do grave pro campo, quando ele entra no campo. Aham. Tá ligado? Então, o que acaba tornando uma opção viável como comandante, seria o comandante secundário. O secundário é melhor do que o primário, concordo. Ah, mas o secundário, ele coloca ficha de aura no terreno e o terreno corrigiu, pô. E quando ataca, desvira. O que que tem isso? Mas, cara, você tem aí, tipo... Não, você desvira todos os bichos encantados, pô. Desvira todos encantados, tá ligado? Mas, cara, você tem aí coisas no deck como, tipo, Alted Glitters e tem outro encantamento lá que lava passa mais café. Eu senti muita falta de... É, o Night of the Lost. Eu senti muita falta de armadura etérea desse deck. É, encantamento que dá indestrutível, né? Não, dá mais um, mais um pra cada aura. E aura e equipamento. Eu senti, cara, eu senti falta de aura que dá indestrutível, mano. Não, tem uma aura que dá indestrutível, só que a aura custa seis manos. É o que eu tô falando. Cara, tem muita aura nesse deck pra terreno. Não tem necessidade de ter muita aura pra terreno. Não, esse... Pô, assim, é o que eu falei no vídeo. Pô, é... Posso quebrar a cara, obviamente, posso quebrar a cara, jogar com o deck e achar a mecânica do deck incrível. Mas, olhando a lista do deck, eu, por exemplo, preferia pegar uma Elivere ou uma Galeia. É isso, eu prefiro muito mais a Elivere ou a Galeia. É, não, porque, tipo assim, olhando carta por carta é interessante, entendeu? Não é ruim, tipo assim, o deck não é ruim, pode ser muito divertido de jogar com o deck. E eu tô falando muita merda aqui, entendeu? Só que, cara, eu senti falta de equipamento pras criaturas. De equipamento pras criaturas, por exemplo. Você tem um, dois... Três... É, um, dois... Três encantamentos no... Três auras no deck são pra terreno. E o resto é, tipo, encantar aura criatura, encantar jogador e... Saga. E, tipo, batatas, tá ligado? Esquisito, amigo. Mas, vamos encerrar o nosso vídeo, né? Os jogadores já foram embora. As luzes do nosso estádio estão apagadas. Já estamos no apagado a luz. Aí ia dar nos comentários finais, né, Firebest? Estamos aqui no troca de passe já. No troca de passe. Estamos no troca de passe. E, gente, é isso. Rodada 4. Penúltima rodada da fase suíça. O John aí já tá com a... Com o pezinho aí na grande final. E, mano, vamos ver após essa rodada como que estarão aí os jogadores. O Brunão tá aí no chat, né? O Brunão que foi o segundo colocado da mesa. É... Vamos ver aí quem serão os dois primeiros jogadores que vão direto pra final. E, depois, os oito seguintes vão disputar duas mesas pra garantir também cada mesa uma vaga na grande final. Farizinho, muito, muito, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, galera do chat. Obrigado aí pro pessoal que acompanhou até aqui. Isso. E qual que é a hashtag de hoje pra galera que vê até o final? Tanto na transmissão quanto pra você que tá assistindo o vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, nesse ponto que eu tô falando aqui, bota aí hashtag faltou aura. Faltou aura. Hashtag faltou aura. Hashtag faltou aura. Que não tem nada a ver com a mesa de hoje, mas tem a ver com a nossa resenha do troca de passes. É isso aí. É isso aí, galera. É isso. Tamo junto, Farizinho. Valeu, galera. Não esquece do like. Se inscreve no canal aí. E se já é inscrito ou inscrito, compartilha esse vídeo ou outro vídeo que você gosta aqui do canal pros seus amigos, suas amigas. E outra coisa, deixa aqui também nos comentários, pra quem tá aí na sua torcida pra esse pré-companhado, tá? Pra gente saber. É isso. Tamo junto. Falou. Valeu. É nóis. Fui.